A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, boa noite. Estamos entrando ao vivo pela LJTV, HTV, Facebook, pelo YouTube, para o programa Pense Bem, Rádio 101FM também. E o programa O Navegador pela Nova Era TV, que vai para todo o Brasil. Eu vou para os comerciais e daqui a pouco eu vou apresentar um trio de meninas lindas aí. Nós vamos falar sobre um tema que com certeza vai agradar a todos vocês. Preocupação com saúde, que esse sempre é a tônica dos meus programas. Vocês já me conhecem e sabem disso. Então vamos aos comerciais e eu já vou. A Clínica Ânime, Unidade de Tratamento Oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Ânime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Irvin Specti-Schurman e Dr. Amaitê Diliz Vassen-Schurman. A Ânime tornou-se referência, atuando na pesquisa Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer. Ânime. Qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatã, é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Água, palavra pequena, mas gigante em nosso corpo. Afinal, somos água. Água é energia que nos move. Então, mova seu corpo com o que há de melhor. Apresentamos Minerali Diamond, o melhor sistema de água para você hidratar e cuidar do seu corpo. Em tecnologia 360, o Minerali Diamond lhe proporciona o purificador perfeito. Porque transforma a água da torneira em água pura, mineralizada, pH alcalino e altamente hidratante. O Minerali Diamond foi projetado com os melhores elementos filtrantes para uma água livre de cloro, micro-organismos, agrotóxicos e metais pesados. Além disso, sua água alcalina e ionizada traz inúmeros benefícios e é recomendada por muitos médicos e especialistas. O Minerali Diamond é uma verdadeira fábrica de água mineral. São 7 sais minerais adicionados à sua água, para que você possa beber, cozinhar, lavar frutas e legumes, fazer o seu café, chás e sucos. Tudo isso para que você possa usufruir de uma água pura de verdade e com referência mundial em qualidade. Minerali, sua fonte de água mineral. Programa o Navegador pela Nova Era TV. Agora sim, vou apresentar estas meninas, todas, né? Elas, vamos mostrar as minhas convidadas, olha só aí. Micaele Vargas, Priscila Sassi, Ketlin Bram. Meninas, vamos fazer um tchauzinho, oi, para todo o pessoal aí que está nos acompanhando. Pessoal, esta é a equipe da Magras, Magras Lages. Daqui a pouco vocês vão saber, porque a Micaele vai nos falar sobre a Magras Lages, tudo o que faz. Mas nós temos que, como é que nós vamos fazer? Para nós iniciarmos o programa, temos uma garotinha ali que vai nos conduzir. A Priscila, você já está na fachada da Magras, né Priscila? Olá, tudo bem, pessoal? Eu estou aqui na frente da Magras para apresentar este lugar de transformações para vocês. Vamos comigo? Vamos entrar com você. Nos conduza por gentileza, Priscila. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês a clínica. Este é um lugar de transformação, tá? Que todo mundo que entra aqui sai transformado, né? Então, nós estamos aqui na recepção. Este é o nosso Prime, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui nós temos água, chá. Nós recebemos vocês com muito carinho aqui para a gente chegar no seu objetivo. Nós temos a nossa Prime, que é a Jade. Oi, Jade! Tudo bem, querida? Dá tchau, Jade. Abraço! Ela marca os seus horários, ela recebe você com muito carinho, de um jeito que só a Magras te recebe. Então, pessoal, aqui nós temos a recepção, tá? Aqui nós temos um mural de transformações. Olha que coisa linda! Aqui tem vários resultados de várias pessoas que eliminaram peso, medidas. Então, aqui é possível a gente chegar no seu objetivo, né? Nós somos uma clínica especializada em emagrecimento. O que mais você vai nos mostrar aí, Priscila? Isso! Nós temos uma equipe multidisciplinar aqui, que além de todo esse acompanhamento nutricional, nós temos uma equipe multidisciplinar com biomédicos, esteticistas, né? Para a gente realizar os procedimentos estéticos, para a gente alcançar o objetivo de cada cliente. Micaele, minha querida, e daí? Agora, eu quero que você nos conte um pouco a história da Magras. Boa noite, boa noite para você que está nos ouvindo aí do conforto dessa casa. Um prazer estar conversando com vocês. Eu vou contar, sim, porque é uma história que eu sou muito apaixonada, que é a história da Magras. A Magras, ela é uma franquia que já está há 15 anos no mercado de trabalho. Ela é uma rede que ajuda a transformar milhares de vidas de pessoas. Nesses 15 anos, já foram mais de 800 solvadas de gordura que a gente mandou embora. São mais de 2 bilhões de vidas transformadas. E a Magras aqui, antes, ela está desde 2009. Só que aqui, na Rua Frei Rogério, a gente está desde 2016. Então, para você que ainda não conhece a Magras, não conhece nosso espaço, eu quero te convidar a você vir fazer uma visita aqui com a gente, conhecer essa equipe fantástica. Com um cafezinho, um chá com a gente. E assim, conhecer um pouquinho sobre a nossa história, saber como a gente transforma a vida das pessoas. E também, eu vou te conhecer melhor, para que juntas a gente atinja o seu resultado. É um processo, na verdade, a gente transformar as vidas das pessoas. E essa transformação precisa acontecer de dentro para fora. Porque os seres humanos são completos, então a transformação precisa ser completa. Não é apenas alimentação e estética. A gente também precisa trabalhar com o comportamental dessas pessoas. Então, a gente trabalha todo mês, ajudando as pessoas a ter mais amor próprio, a ter o autocuidado. Porque tem muitas pessoas que chegam aqui na Magras que elas já tentam de tudo. Já tentaram várias coisas e a Magras é a última alternativa delas. Então, elas chegam desacreditadas, porque tudo o que elas tentaram não deu certo. E a Magras vem para ajudar e para mostrar que sim, que é aqui que a transformação dela vai acontecer. E vai ser de forma definitiva. Às vezes, nós mesmos, né meninas, nós mesmos nos travamos, nós nos travamos, nós limitamos, ainda não permitimos que as coisas aconteçam, que a química interior aconteça. E nós precisamos liberar isso tudo para que tudo possa fluir. Associado a tudo que vocês fazem, todo o tratamento, todo o trabalho que vocês fazem, mas precisa ter. Eu até me lembro de tantos médicos que eu já entrevistei e disse o seguinte, a fé, ela auxilia aí muito na cura. Então, quando se fala em fé, não é na fé no sentido religioso, a fé no santo ABC ou na igreja ABC, não. A fé que deve acontecer está dentro de cada um de nós. As pessoas que chegam aqui na Magras, elas não têm uma das principais confianças, que é nela mesma. Elas acreditam na Magras, acreditam no médico, mas às vezes elas esquecem de acreditar que elas podem. E é isso que a gente tenta recuperar nelas, mostrar que sim, que é possível ela emagrecer e que ela precisa esquecer todas as formas de tentativas no processo de emagrecimento. que aqui na Magras é o lugar que ela vai conseguir emagrecer. Porque a gente vai estar trabalhando de uma forma geral. Não é simplesmente fechar a boca. Eu sempre digo que a transformação não acontece no pescoço para baixo, ela acontece na mente. Então, para a gente ter um hábito saudável, para a gente se cuidar a vida toda, a gente precisa primeiro cuidar da nossa mente. Então, vamos ao intervalo, nossos comerciais rapidinho, e nós já voltamos. Água, palavra pequena, mas gigante em nosso corpo. Afinal, somos água. Água é a energia que nos move. Então, mova seu corpo com o que há de melhor. Apresentamos Minerali Diamond, o melhor sistema de água para você hidratar e cuidar do seu corpo. Em tecnologia 360, o Minerali Diamond lhe proporciona o purificador perfeito. Porque transforma a água da torneira em água pura, mineralizado, que é H alcalino e altamente hidratante. O Minerali Diamond foi projetado com os melhores elementos filtrantes para uma água livre de cloro, micro-organismos, agrotóxicos e metais pesados. Além disso, sua água alcalina ionizada traz inúmeros benefícios e é recomendada por muitos médicos e especialistas. O Minerali Diamond é uma verdadeira fábrica de água mineral. São sete sais minerais adicionados à sua água, para que você possa beber, cozinhar, lavar frutas e legumes, fazer o seu café, chás e sucos. Tudo isso para que você possa usufruir de uma água pura de verdade e com referência mundial em qualidade. Minerali, sua fonte de água mineral. A clínica Ânime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Ânime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Irvin Specti-Schurman e Dr. Amaitê Diliz Vassen-Schurman. A Ânime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Ânime, qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatan, é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatan, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Eu estou conversando, batendo esse papo muito legal, lá na Magas, com a Micaele Vargas, com a Priscila Sassi e com a Ketlin Brenda. A Priscila já nos conduziu aí na clínica. Olha só, já deu uma imagem dividida. Vamos nessa aqui, que é melhor. Ela divide melhor. Então, vamos lá. Agora sim. Micaele, então, agora vamos aproveitar. Vou usar, vou bater esse papo com a Ketlin. Priscila enquadra bem isso aí. Ketlin, nos conte aí, Ketlin. Os procedimentos, você vai nos mostrar o que tu faz? Vai nos mostrando e vai falando sobre procedimentos, tá bom? Aqui o aparelho, ele emite ondas de sons. O qual ele vai aquecer a pele da clínica e vai também agitar as moléculas dentro da pele, fazendo com que quebre as moléculas de gordura. Todos os procedimentos, eles vão potencializar a eliminação de gordura localizada. Sim. Todas as nossas clientes, elas também têm um acompanhamento com a Priscila, né? Que vai estar passando a uma reeducação alimentar. Eu estou conversando com essas meninas da Magras. E agora vou bater o papo, fazer um ping pong com a Micaela e a Priscila. Meninas, agora, Priscila, então você vai chegar aí. Aquela história que nós falamos hoje atrás, né, Micaela? Não é só fechar a boca. Micaela, agora Priscila nos contos, como é que é? Não é só fechar a boca, é colar a boca mesmo? Ou tem outras coisas? Então, na verdade, aqui na Magras a gente não acredita em dietas restritivas, tá? Porque a dieta restritiva, ela causa um certo tipo de bloqueio, né? Imagina eu chegar pra ti e falar, ah, você nunca mais vai comer um chocolate. Ah! Essa maneira, né? Aqui na Magras a gente te ensina a ter um bom relacionamento com a comida. Porque a gente não quer que você apenas perca peso durante o tratamento. Mas sim que mantenha o seu peso durante toda a vida, né? Que é pro resto da vida. O nosso corpo é o lugar onde a gente vive pro resto da vida. Então a gente tem que cuidar dele todos os dias, né? E a alimentação é uma rotina. E aqui, então, aqui na Magras a gente te ensina a ter um bom relacionamento com a comida. A substituir, né? Os alimentos. A conhecer bem aquilo que você está comendo. Não comer por emoção, nem por compulsão, né? Mas comer alimentos que realmente vão nutrir o seu corpo. Maravilha! Olha, deu uma aula essa menina. Deu uma aula de nutrição. E isso tudo, você vai trabalhar de... Primeiro você vai fazer aquela entrevista com o cliente ou a cliente. Pra você conhecer os hábitos alimentares, né? É isso? É mais ou menos isso que você faz. Isso. É muito importante a gente conhecer o estilo de vida de cada cliente, né? Não adianta eu pedir pra ele, você vai comer uma fruta às 10 horas da manhã, se ele está trabalhando. Então, aqui na Magras a gente trabalha com cada cliente de uma forma única, né? A gente não passa um cardápio tudo igual pra cada um. Mas a gente escuta, ouve a rotina de cada um, do que cada um gosta, né? Porque a alimentação, comer é um dos maiores prazeres da vida. E a gente quer que cada cliente que entra aqui também tenha prazer em fazer essa reeducação alimentar, né? Então, por isso que a gente tem esse acompanhamento, né? Claro. Entra no papo aí, Micael, agora. Vamos fazer um bate-papo legal assim. Onde você entra em todo esse processo inicial? Na verdade, a primeira parte, a primeira vez que a cliente chega aqui na Magras, além de ela ser recepcionada pelo Prime, a gente faz uma consultoria em bem-estar e saúde. Pra gente realmente conhecer o cliente, saber as dificuldades e a partir daí a gente indicar o tratamento ideal pra esse cliente, o tempo de duração desse cliente e também tá passando os valores e investimentos. Aqui dentro da Magras, é muito bacana porque, como a Pri falou, a gente quer que o emagrecimento seja perfeito, né? Então, por isso que a gente trabalha com uma transformação de dentro pra fora. Porque a gente não cuida de quem a gente não ama. Então, a partir do momento que a gente começa a desenvolver a autoestima, o amor próprio, o autocuidado, a pessoa não vai ficar comendo fast food ou qualquer outro tipo de coisa. Ela vai realmente cuidar do corpo em que ela está vivendo. Vai lá, Priscila, entra no papo, faz um bate-papo legal aí. Eu vou intercalando com vocês duas, mas você entra no papo, hein? É um papo bem informativo mesmo. Então, na verdade, depois que passa por essa consultoria de bem-estar e saúde, né? Nessa consultoria, a gente indica o melhor tratamento pra cada cliente, de acordo com o seu objetivo. Porque cada corpo é diferente. Então, a gente faz uma avaliação, conhece a composição corporal de cada cliente. Porque não é apenas sobre perder peso, eliminar peso na balança. Mas sobre melhorar a nossa composição corporal, né? Porque o nosso corpo, ele é constituído por massa muscular, gordura. É muito bacana também. É, os nossos órgãos e muito mais. Então, é uma qualidade de vida, né? É muito legal porque realmente... É muito legal porque a gente fala de uma transformação completa. Porque não adianta apenas reduzir números na balança e a nossa saúde não está legal. Então, a gente trabalha de uma forma geral. Outra coisa também que é muito importante, que além do acompanhamento nutricional, o acompanhamento estético, a gente também dá esse acompanhamento comportamental. Porque não é só fechar a boca, né? Existem N fatores atrás disso. Então, a gente também dá aquele suporte na hora que a pessoa está querendo dar uma desanimada. Então, a gente dá todo o apoio e incentivo pra que a pessoa continue dentro do objetivo. Uma coisa também muito importante de tudo isso que ajuda é que a Magras, ela tem um aplicativo chamado Magras Club. Esse aplicativo, ele contém mais de 280 receitas, onde vai estar ajudando as pessoas a despertar o MasterChef que existe dentro da pessoa. Tem também e-books falando sobre ansiedade, nutrição, alimentação. Também tem alguns vídeos falando sobre atividade física. No aplicativo, a gente consegue estar colocando a quantidade de água que está bebendo, consegue ativar o lembrete pra estar se alimentando, consegue acompanhar a evolução. Então, o aplicativo, ele tem uma nutricionista virtual que a interação é 24 horas. Ou seja, alimentação saudável 24 horas na palma da mão do nosso cliente. Já que nós estamos falando em água, e você viu que tem o patrocinador que é a Minerali, e a importância da qualidade da água também, né? Eu acho porque você viu aí, por exemplo, esse Minerali Diamond, que até está em promoção, ele está num preço aí muito interessante, que as pessoas podem até adquirir e entrar em contato pelo WhatsApp. É importante saber a qualidade da água. Nós sabemos que, às vezes, uma água mineral, lá na fonte, ela é pura. Mas o problema é a condução dessa água vir até o consumidor. Aí pode ter uma série de contaminações que a pessoa desconhece. Por isso, é muito importante saber de que está a qualidade da água que se tem, né, meninas? Sim. Sim, isso é muito importante. É importante saber a quantidade e a qualidade e também beber a quantidade correta, né? Isso, isso. A Pri sempre ensina um cálculo, né, Pri, para os nossos clientes sobre a quantidade ideal de água. Quer passar para eles? Vai, Pri, vai, Pri. Isso. A quantidade ideal de água para a gente tomar é 35 ml vezes o nosso peso, tá? Uau, então não é aqueles dois litros por dia? Não, não é aqueles dois litros por dia, tá? Porque, se não, uma pessoa de 50 quilos e outra pessoa de 100 quilos tomar a mesma quantidade de água, o corpo é muito diferente, né? As necessidades, elas são diferentes. Então, por isso que a gente tem que tomar a nossa quantidade certa de água para o nosso corpo. É muito importante a qualidade e a quantidade de água. Porque o emagrecimento, ele está totalmente ligado na sua hidratação. Sim. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente não está nem com fome, a gente está com sede. Porque os sintomas de fome e sede são muito parecidos. E as pessoas pensam, ah, eu estou com fome, estou sentindo uma coisa diferente, é fome. E, na verdade, não. Muitas vezes pode ser que você está desidratado, né? Sim, precisamos hidratar. Por isso que a gente conhecer a nossa rotina alimentar, conhecer o nosso corpo, é de extrema importância no processo de emagrecimento. Porque não é só fechar a boca. Não é. Se fosse somente fechar a boca, as pessoas conseguiriam emagrecer. Mas existe N coisas atrás disso. Então, a Magras, ela cuida de uma forma completa. Uma pergunta que me surgiu agora. A Magras faz todo aquele processo que nós acompanhamos há pouco. Mas vocês têm aí dentro da clínica algum tipo de exercício ou não? Não. A gente não tem exercícios físicos. Porque tem alguns clientes que eles eliminam sem precisar também fazer atividade física. Lógico, atividade física é muito importante. Mas os clientes têm resultado também sem fazer atividade física. Atividade física é para prevenir doenças. E não para ter um resultado. É para ter mais qualidade de vida. Mas para quem quer fazer atividade física no conforto da sua casa, no aplicativo Magras Club que eu falei, existe um e-book falando movimentos que tem lá mais de 20 vídeos para quem quer se movimentar no conforto da sua casa. Sem exageros, né? Sem exageros. Faz. Sem se sacrificar demais. Acho que de repente você adequar o exercício que seja salutar para essa ou aquela pessoa, ela vai ter os resultados tão bons ou até mais saudáveis que aqueles que vão desesperadamente para a coisa forçada demais, até prejudicial talvez, né? O que que acontece, né? As pessoas, elas querem uma mudança do dia para a noite. Isso não acontece. Porque às vezes é 10, 15, 20, 30 anos de hábitos errados. Então a gente não muda do dia para a noite. Não adianta você... Ah, e hoje você muda o fit e começar a fazer atividade física todos os dias na semana por duas horas. Seu corpo não está acostumado. Então começa a introduzir um hábito devagarinho. Vamos fazer 5 minutos de caminhada hoje, 5 minutos de atividade física amanhã, e assim você vai introduzindo devagarinho. É igual a ajeção de água. Você começa bebendo 2, 3 litros de água hoje. Então você começa bebendo 1 copo de água hoje, 2 copos de água amanhã, e devagarinho você vai introduzindo novos hábitos na sua vida saudável. Bacana, bacana. E o bacana de tudo isso é que vocês estão aí preparadinhos para assessorar as pessoas, entusiasmar, né? A Priscila aí. Vai lá, você não vai dizer fecha a boca, nada disso. Se a pessoa chegar e dizer para ti, ô Priscila, ah, eu não consigo ficar assim, comer umas duas macarons lá por semana. O que que tu vai dizer para essa pessoa? Então, na verdade, aqui na Magras a gente tem um programa nutricional, né? Aqui na Magras a gente não passa um cardápio. É por meio de tabelas, tá? Ela é dividida em 4 cores. Verde, amarela, laranja e vermelho. As primeiras semanas de tratamento a gente utiliza a tabela verde. E depois a gente vai liberando alguns alimentos. Por isso que a gente, a primeira coisa que a gente faz é ouvir cada pessoa, né? Para a gente ouvir aonde ela quer chegar, os seus hábitos alimentares. Tem pessoas que chegam aqui e pensam que vão passar fome. Mas, para você eliminar peso, você não precisa passar fome, né? Você precisa apenas comer as coisas certas, para aquilo que o teu corpo realmente precisa, para se nutrir, né? E não passar fome. Não ficar o dia todo sem comer ou o dia fazendo a dieta do ovo, a dieta da sopa, enfim. Por isso que a gente trabalha por meio de tabelas, né? Porque tem diversos alimentos para a pessoa se alimentar. E realmente não passar fome. Aqui é proibido passar fome. Eu quero agradecer a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui fazendo parte, apresentando um pouquinho sobre esse universo Magras. Eu quero também falar que no início da nossa conversa, você falou que as meninas têm uma desvontura muito legal. Mas todas as profissionais aqui da Magras, elas são especializadas pela UF, que é a Universidade Magras Franchise. Que é uma plataforma de cursos e ensinos, onde as nossas profissionais estão se atualizando diariamente. Então, todas elas estão qualificadas e prontas para dar o melhor resultado. E a Magras está aqui para ajudar. Realmente é você transformar a vida, que essa transformação seja de forma definitiva, que a gente não judia do nosso corpo para a partir do momento que a gente aprende a se amar. E que nesse ano de 2022, que está começando, a gente consiga sim, se colocar mais em primeiro lugar, pensar mais nas nossas atitudes e cuidar da coisa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmas. Então, se cuidem, contem com a Magras, caso você queira viver uma transformação de vida. E eu estou aqui para ajudar você a dar esse primeiro passo e começar a acreditar mais em você esse ano de 2022. Meus queridos amigos, foi um grande prazer esse programa em especial, porque esse aqui é um programa, eu penso bem, especial, visto que janeiro é férias e é requisado o programa, mas não podia deixar de trazer esse programa em especial da Magras, tá bom? Que a paz esteja no coração de todos vocês e até o nosso próximo programa.